O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido liminar em habeas corpus de um acusado por praticar crime de pedofilia. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O acusado foi preso no dia 16 de dezembro em flagrante, quando baixava arquivos de vídeos e fotos de pornografia infantil juvenil no celular e no computador pessoal. Ao recorrer ao STJ, a defesa pediu a revogação da prisão cautelar ou a concessão de medidas alternativas, alegando que o acusado é réu primário, com bons antecedentes e endereço fixo, e que as fotos e vídeos eram de uso pessoal e não foram divulgadas. De acordo com a presidente do STJ, não houve ilegalidade na prisão do acusado, já que ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta. Segundo a ministra, não cabe ao STJ adiantar-se a apreciação do habeas corpus, que ainda é de competência do TRF.